Sempre vai ter pessoas que estão alinhadas com as coisas que você também escolhe. E se a minha mudança não for boa, talvez as pessoas notem. Eu digo, e se a minha mudança for tão boa, talvez as pessoas notem que é bom. E elas também queiram ir por esse caminho, e aí entra a minha oportunidade. Só que não vamos nos distrair. Quando estiver alinhado com as inspirações, alguma coisa, algo que te deixa em paz, algo que te deixa feliz, algo que você sente que deve fazer, faça. Siga focado nisso. Coloca sua energia onde importa. Ultrapasse a zona da resistência. Descobrir quais coisas, o que realmente é importante pra você, é estar vivenciando a filosofia. É vivenciar essa filosofia que é purificar no presente, purificar no amor, e focar nas coisas que importam pra gente, as coisas que nos interessam. Colocar a energia pra que cresça aquilo em que eu acredito. Aquilo que eu quero que mude. Só que é sempre preciso fazer a nossa parte. Digamos que eu quero, eu sinto e eu quero comprar um carro. E eu tenho um carro que eu escolhi o modelo. E pra eu trazer esse carro pra minha realidade, eu preciso começar a trazer informações sobre isso pra minha realidade, pra começar a vivenciar. Eu coloco meu foco nisso. Então, eu abro o site, eu olho os carros, eu abro os anúncios, eu vejo. Eu faço um test drive, se for possível. Eu começo a ver fotos desse carro. Eu trago esse carro pra minha realidade, por mais que seja mental no primeiro momento. Mas eu coloco meu foco nisso. Tchau, 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 tchau. E aí, você vai começar a fazer fotos, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau. Obrigado.